Olá pessoal, boa noite. Olha, amanhã é feriado, mas eu irei trabalhar, tá bom? E amanhã eu irei trabalhar das 9 às 13 horas, tá bom? Vou abrir meu garimpo das 9 horas até as 13 horas. Amanhã qualquer peça, 5 reais. Acima de 50 peças, 3 reais. E acima de 100 peças, apenas 2 reais. Pessoal, tudo renovado, tá bom? Ó, chegou bastante peças agora de noite, uma cliente mandou pra mim. Muita coisa, muita coisa boa mesmo, ó. Eu não ia buscar roupa hoje, mas ela mandou bastante coisas pra mim, graças a Deus. Olha, chegou bastante peças. Então amanhã 1 a 5. Acima de 50 peças, peças, 3 reais. E acima de 100 peças, 2 reais, tá bom? Então vamos o que interessa aqui mostrar pra vocês o que tem de bom, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês ali o caixote. Tá com muita roupa plus size. Muita roupa plus mesmo. Ó, tudo mexidinho aqui, ó. Tudo renovado. Não dá pra mostrar muito porque é muita coisa, tá? Ó. Ó, tudo renovado. Aqui também, ó. Arara de mexidinho, macaquinho. Tudo renovado também. Tá bom chegar cedo, vou pegar as melhores peças, tá? Só que lembrando que amanhã eu vou abrir as 9. Eu não vou abrir antes das 9, tá bom? Mãe é feriado. Marília está em casa, então vou descansar um pouquinho mais, tá bom? Ó, tudo vestido aqui, ó. Tudo renovado. Raquel, eu vou pegar só uma peça, 5 reais. Acima de 50 peças, que é pra... Deixa eu ler, ela sai a 3 reais amanhã. Só amanhã, tá? Esse valor. E acima de 100 peças, 2 reais. Ó, tá tudo arrumadinho, ó. Bastante pecinhas. Olha as calças, tudo organizadinho aqui, ó. Saia, tá aqui, menino. Casacos, acho que eu já mostrei, né? Aqui a blusinha. Tudo... Tudo tecido, ó. Tudo paninhos bons, ó. Ó, tudo renovado com roupinha, com os paninhos. Tudo bonzinho, tá vendo? Ó. Ó, caixinha de jeans aqui, ó, que minha filha organizou, ó. Tendinho de tamanho grande. Tudo arrumadinho. Blusão masculino, bermuda masculina. Olha que linda essa camisola, linda, linda, linda. Lembrando que essas peças eu não reservo, tá? Gente, essa pulseira foi minha filha que botou no meu braço. E eu fiquei com ela no braço, né? Ó, olha o status. Esse verde aqui tá lindo. Ele é verde musgo, tá? Parece preto, mas ele não. É verde musgo. Ó, tem mais sapatos aqui. Tem bastante sapato aqui pra vocês garimpar assim. Ó, aqui tem mais sapatos aqui atrás também. Tem mais roupas. Ó, tudo que vocês podem garimpar amanhã. Aqui também tem jeans aqui atrás. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu caixote recheadíssimo. Tá lindo, lindo, lindo o meu caixote. Olha, gente. Olha essa bolsa. Gente, tá lindo o meu caixote. E melhor, tamanho, com size também, ó. Bastante, tá? Pessoal, chega cedo pra pegar as melhores peças. Tem muita coisa boa pra amanhã. Tamanho que eu gostar, ó. Pera aí que eu vou jogar lá pro caixote mesmo. Vai pra lá. Ó, todo mundo me pede tamanho grande. Raquel, não tem tamanho grande. Chegou, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, porque, ó, já tá sete minutos de vídeo já. Tem muita coisa. Essa roupinha veio lá de Nova Iguaçu, que uma cliente mandou pra mim. Tchau. 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 Vamos lá. Eu acho que vou ter que fazer dois vídeos. Essa aqui é uma saia transpassada, tá? Olha só. Pessoal, lembrando, atenção, eu sempre abro oito e meia, amanhã, feriado, eu vou abrir às nove, tá bom? De nove a meio-dia, eu não vou abrir o portão antes, não consigo amanhã o esposo estar em casa, eu tenho que dar atenção também para o esposo e para o meu filho. Então, nove horas, tá bom? E aí 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 Ó, tem outro E aí E aí E aí E aí E aí noite, fiquem com Deus, e eu aguardo vocês aqui amanhã, das nove às treze horas, beijo